E aí pessoal, sou o Fernando Capi com mais um vídeo pro canal e galera, hoje aqui o terceiro episódio da nossa Master League aí né, então pra quem não lembra galera, no último vídeo aí, no segundo episódio, a gente venceu Corinthians por 2x1 lá em Itaquera na Arena Corinthians e acabou passando de fase da Copa do Brasil aí até pra quem assistiu aí viu que eu cometi um equívoco aí galera, eu achei que tinha dado um resultado diferente no primeiro jogo, né, achei que a gente tinha perdido de 2x0 em casa, mas não, a gente tinha perdido só de 1x0, então como a gente fez mais gol, fora de casa a gente passou de fase né, porque aqui ainda galera, não tem como mudar tipo, pra deixar no modo real de agora né, que agora não tem mais gol fora né, mas fazer ok, agora aí vamos jogar contra o Palmeiras, melhor elenco do Brasil aí, vai ser, vai ser bucha hein galera, vai ser complicado cara ó, tomara que eles buscarem um desses jogadores aí ó, tipo ó, o Borja, o Lucas Lima ali, porque já tem o Ramires, já no time ó, mas o Ramires não tá nem entre os reservas ali né, vamos dizer assim, bastante jogadores ali, bastante jogadores ali bons né, eles deixaram de fora né, ainda bem né, vamos ver se a gente vai conseguir aproveitar então isso aí né galera, então, aí né, sem mais enrolação aí, eu tô com gripe ainda, e sei lá quantos episódios ainda, eu vou tá com gripe, porque eu tô tentando gravar aqui, tipo no mesmo dia, vários vídeos, beleza galera, aproveitando aqui que eu tô de férias né, do trabalho, tô tentando aí, 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 gravar bastante aí, pra não deixar vocês sem vídeo, beleza? Ó, nossa torcida compareceu hein, Copa do Brasil de dia né, mas tudo bem, eu esqueci de mudar ali, pra deixar pra noite né, Vamos ver se foi mesmo, é, tá bom, tá bom, tá bom, vamos aceitar né, Thiago Eliano, que hoje não durma né cara, porque nos, Os dois últimos jogos aí né, A gente viu aí que, Sofrimos bastante com ele, ó o Marco Rubem, Saiu cara cara com o goleiro, Só fazer Rony, Meu Deus, né, o Rony também é muito baixinho né, Complicado pra ele, Olha lá o Nicão, Ó o Nicão, É agora hein Nicão, Ó, Nossa, o Marco Rubem, sei lá o que ele virou ali, Ó o Rosseto, Boa, boa, Ta bom, ta bom, Tá bom, Mel Eau Pereira, Tem que ganhar do Borja aí velho, Pega essa bola, Opa! O time, Eu ia, Bem na hora que eu ia falar, que o time entrou mais ligado nesse jogo, os cara erram um passo desse, ó pega o cara alguém aí, velho, ai, ai, ai falo pra vocês, galera o computador adora, cara, adora fazer esses gols assim, tipo, cruzando a bola rasteira na área, e o cara só completando pro gol, só agora só de vocês, mano defesa meio estranha, ele parecia que ia pegar um peixe, sei lá tirou não foi preciso vamos ver se pegou na cabeça de alguém não, passou reto ali sossegado, então nossa, cara, o Marco Ruben é muito lento, velho muito lento eu já tenho até ideia já, hein, galera, tipo, pra quando for abrir o mercado aí, né de qual jogador dá pra gente colocar, né velho, tipo, qual jogador dá pra gente ir atrás pro lugar ali do Marco Ruben, né pegar essa bola aí, time velho, os caras tão fazendo mais de bobinho velho, olha aí ai, ai, ai nossa Santos incrível, velho que defesa do Santos agora, hein está maluco uma bola rasteira, ó cara, isso é louco, velho o computador só faz isso aí, só, cara só essa jogada, só chega a enjoar um bagulho desse tirou olha só, velho vamos lá, de escapando ô, Rony acompanha aí, filhão vai, vai, vai ah, cara pelo amor de Deus tá de brincadeira, velho bom, agora, hein ó, o loot loot também, cara lento demais, cara e pra quem acompanha mais tempo sabe que uma das coisas que eu odeio, cara é jogador lento, hein pra mim o time tem que ser rápido rápido igual os contra-ataques do Palmeiras aí, velho boa, Lodi boa é, conseguiu o tiro de meta ainda, pra nós tá milho de bom ah, ó se a bola chega no micão, cara o Jonathan já tava passando livre, livre, ali, cara ia dar boa ali, hein boa, Thiago é agora, Thiago é agora é agora, Marco Rubin é agora, Guimarães pelo amor de Deus olha 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 olha, cara nossa ah, velho, o cara desistiu da bola, velho o cara simplesmente desistiu da bola, velho a gente tá bem na partida, galera então vem aí, velho é acertar esses últimos passos aí e fazer o gol, cara e 0x0 não é legal não pra gente fazer o jogo em casa, hein olha o Rony ah, Rony boa os caras colocaram o Jailson no gol, né há esse tempo que o Palmeiras não usa o Jailson ó, Jonathan aqui não, Dudu aqui não olha olha, cara o time tá complicado, hein galera tá complicado de um jeito que, olha tá foda ó, Rony nossa só fazer nossa vai entrar caralho, velho vamos, Lodge olha a tabela nossa olha ah, cara que passe ia ser agora em pro o Bruno Guimarães ali, velho vai, vai, vai vai, vai caralho ah, não ó, Santos caralho, velho saindo os pés do Dudu ali passa olha 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 nossa, velho eu não sei parece que tem um delay no Marco Ruben, cara que cara lento, velho que cara lento ó ó fazer meu Deus meu Deus do céu não dá não Marco Ruben me ajuda a te ajudar filhão substituição clássica agora o nosso time sempre esses jogadores era o Thomas Andrade que entrava no lugar ali do Tony Anderson mas depois daquela atuação contra o Corinthians lá do Tony Anderson aí não dá e o Sirinão da massa hein, galera cê é louco mudou o jogo também lá contra o Corinthians ah, meu Deus do céu boa o louco que isso, velho nossa o Thiago Heleno foi bem vamos time o Barça bola aí passando contra-ataque velho olha 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 que bola no Sirino olha que bola no Sirino vai Sirino deu break tocou pro Marco Ruben tá lá é rede tá lá ó cara Sirinão hein Sirinão da massa velho cê é louco ó e aí Gê vai na onde Gê vai na onde bateu no contra-pé ali olha lá Marco Ruben atacante mais lento da face da terra agora hein galera consegui consegui manter esse 1x0 é um baita de um resultado pra gente levar pra casa hein galera estamos com um pouquinho mais de posse de bola só né boa boa nossa nossa cara por pouco por pouco isso Santos olha cara que bola do Santos agora hein ó cê é louco ó olha esses gringos cara que que os gringos tá fazendo ali velho ó fome pra caramba galera porra conseguimos ganhar aí no Allianz Parque do melhor elenco do Brasil cara isso é louco foi bom demais foi bom demais o Marco Ruben foi nome do jogo hein nossa atacante mais lindo do mundo cara e olha aí as cortes de final Atlético Mineiro venceu do Internacional ó o Cruzeiro hein fora de casa 3x1 contra o Santos Fortaleza São Paulo lá em Fortaleza lá em Fortaleza esses nomes da cidade de Fortaleza na casa do Fortaleza lá 1x1 o próximo jogo vai ser né em casa vamos ver aí ah ficamos não sabendo de um novo jogador eu vou ter que ajustar esse negócio aqui ainda galera porque ó pareceu só uns jogadores ali meio diferentes sei lá vou desativar aqui ó porque eu não não curto esses negócio aqui não hein galera prefiro eu mesmo ir lá procurar e tal não depender de olhinho mas beleza então galera vencemos aí vamos levar uma boa vantagem pra casa vamos ver aí né cara como que vai vir aí melhor link do Brasil né cara eita velho cê é louco mas é isso aí então espero que tenham gostado do vídeo se gostaram deixe seu like se ainda não é inscrito no canal se inscreva curta a página no facebook que vai estar aí na descrição do vídeo é isso aí até a próxima valeu falou e fui